Oi gente, tudo bom? Acabei de sair da aula e hoje eu vou em uma loja da Pinchincha Ela é loja de 1 euro, então vou mostrar a vocês que realmente nessas lojas nem tudo vale a pena Mas tem muita coisa que vale sim e vou mostrar um pouquinho a vocês como é por dentro E minhas compras, claro, viu? Beijo! Ela já fica aqui na Cunix Strasser É o próximo de quem vai em direção ao Shopping Novo Eu vou mostrar a vocês o Shopping Tem esse McDonald's Olha como o dia está lindo Tem esse novo Shopping que se chama Gerber Em frente a esse Shopping Gerber, aqui ó, tem essa padaria E do lado da padaria tem a plaquinha vermelha, tão esperada, 1 euro E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto